Aí rapaziada, do que a gente vai buscar gasolina no posto, mano? No galãozinho, vamos ver se o cara coloca lá Abre aqui a portinha do poleira Será rapaziada que os caras vão colocar? Há maior tempo que eu não busco gasolina assim no galão E a gente vai relembrar aí os tempos das antigas, molecote Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, estamos começando o vídeo pesado na área E rapaziada, a gente tá indo lá buscar gasolina, mano, no galão aqui A gente tá com o galão aqui, ó A gente vai buscar gasolina no galão Faz muito tempo que a gente não busca gasolina no galão, cara Porque na época do Voyage que acabava o álcool na rua Toda vez, e a gente ia buscar no posto pra limpar carburador E hoje a gente vai tá indo lá no posto, eu vou buscar gasolina pro meu pai Aconteceu um negócio ali, a gente vai ter que limpar com gasolina, cara Só com gasolina E aí eu tô com a incerteza se o cara vai aceitar nesse galão, né, cara? Porque como é das antigas, antes os caras aceitavam Agora mudou, né, mano? Tem o galão certo pra buscar gasolina, pra buscar combustível Mas vamos fazer esse rolêzão pesado, rapaziada Vamos deixando muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho Compartilha pra geral, mano E é isso aí, rapaziada Meta de 500, like aí pra fortalecer nós E tamo junto, mano, bora pro postinho Deixa a porta aqui, né, moleque? Vamos ver se a gente tá com o dinheirinho aqui Eu vou buscar 4 contos, mano 4 contos de gasolina, mano, no galão Aqui, ó, os 4 contos Vou baixar o vidro aqui primeiro Vamos ligar aqui o olhinho Aí, rapaziada, a gente vai buscar, mano 4 contos de gasolina no galão Não sei se os caras vão colocar, mano Não sei se os caras têm alguma preferência de galão Pelo Inmetro, esses bagulhos Mas a gente vai buscar, mano 4 continhos aqui, ó Galãozinho Bora pro posto, molecote Rapaziada, vamos Vamos pôr o elezão, mano Relembrando Às épocas que a gente não tinha muito dinheiro, mano A gente ia buscar combustível no galão pro Voyage A gente colocava lá Dezão De álcool no galão Pra ligar o Voyage Às vezes acabava o álcool no meio da rua, mano Cê é louco Mas tá bom, mano A gente conseguiu evoluir um pouco na vida aí Rapaziada Bora pro postinho Será que a gente bate uma meta de 500 likes aí no vídeo? Pra fortalecer mesmo a nossa caminhada no YouTube? Mano, compartilha os vídeos, rapaziada A gente tá se jogando em vários projetos aí Reformando o carro Reformando o Voyage Tamo vindo com vários vídeos aí Gravando dia a dia Aquela correria monstra Já já a gente tá indo trampar no mercado Então minha vida é assim, mano Correria pra cá Correria pra lá Tentando, mano Melhorar mais ainda mais minha vida aí Eu tô tentando também É... Ficar só nos vídeos, né galera? Sei lá Abrir mão de alguma coisa Pra ficar só nos vídeos Mas vamos ver Que Deus vai preparar pra gente Por enquanto a gente tá correndo atrás Estamos nos dois trampos E quem sabe mais pra frente aí Dê tudo certo, mano E a gente Consiga aí, né cara Estabilizar nos dois trampos aí Ou focar só no meu Do YouTube mesmo Mas não sei, né mano Tudo pertence a Deus E eu tô correndo atrás Dos meus... Das minhas coisas E a gente vai chegar Logo, logo Se Deus quiser O negócio aqui, mano Será, rapaziada Que eles vão aceitar Esse galão aqui? Não sei, mano Olha aí O fúsel ali Ótimo Você é louco Andando na maciotinha Então não tá berrando Muitos escapes Olha Folhinho novo Top Folhinho novo ali Top demais, hein cara Será que a gente chega um dia? Nossa, ferrou, hein braço Ota, mano Ó, a gasolina aqui tá 364, mano Vixe, vai dar um litro e pouco, mano Será que os caras vão aceitar, rapaziada? Não sei, mano Tomara que os caras aceitem, mano Uma mulher que vai atender nós Aquele jeito Dá uma limpada aqui no polinho Tá sujo, hein rapaziada Eu uso no dia a dia, cara Tá cheio de coisa Parar ali na bomba da frente ali, mano Aqui é gasolina, né Para perto da bomba já Tomara que ela aceite, hein rapaziada Tomara que ela aceite, hein rapaziada Tô louco, hein rapaziada Tô louco, hein rapaziada Obrigado, hein Obrigado, hein Dá pra colocar uma... Dá pra ligar o Voyage Várias manhã Dá pra ligar o Voyage Várias manhã, hein rapaziada Só um tiquinho de gasolina Não carbura, mano Meu pai vai fazer um negócio lá Vai sobrar muito ainda de gasolina É rapaziada Eu me surpreendi, cara Até que deu bastante, hein Mano, olha Quatro continho, velho Dá pra... Dá um bagaço Bem que ela aceite Pensei que ela não ia aceitar, mano O galão Porque tem um galão certo Que vocês trazem no posto, né, mano Que... Que o Inmetro aceita Tem um galão certo Que o Inmetro aceita, cara Que os postos aceitam, né Tem postos que não aceitam Qualquer tipo de galão Tem um galão específico Mas Aceitou, molecote Olha aquele carrinho ali Da Citroën, de chave Você é louco A frente da Fiat Toro Fiat Toro é top demais, mano E aquele ali é o sedanzão Olha o jetão, mano Igual o Zinho Polo, velho Você é louco É rapaziada Bora pra casa lá Agora Ainda bem que ela aceitou aí É rapaziada Chegamos aqui Aí, ó Gasolininha Pensei que não ia dar certo Mas deu Finalmente Aqui vai dar pra ligar o Voyage Várias vezes, hein, mano Olha o tanto Tem que ver bastante, cara Gasolininha laranja Daquele jeito Então é isso aí, rapaziada Vamos deixando muito like Se inscreva no canal aí, ó Gasolininha chave Tamo junto É nóis e fui, mano Esse vídeo aqui não foi nem Pra fazer graça de imposto Nada não, rapaziada Precisava de 4 reais de gasolina Mesmo Pouquinha gasolina aí Pra gente fazer algumas coisas Limpar algumas peças Dentro de casa Principalmente do carro Do Voyage E a gente pegou lá 4 conto E eu pensei que não ia dar, cara Por isso que eu gravei Eu pensei que ela não ia aceitar o galão Porque tem um galão certo Que o Inmetro autoriza Você pegar gasolina, né, mano Mas é isso aí, rapaziada Vamos deixando muito like Vamos bater uma meta de 500 likes Compartilha o máximo Nossos vídeos aí Tamo junto É nóis e fui, mano Muito obrigado por tudo Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau